A espera da consulta do geriatra, Dona Maria, de 86 anos, só conta com a memória das filhas para lembrar os remédios que está tomando. Elas sabem o nome dos remédios? Sabe. A senhora não lembra? Eu não lembro, não. Se ela tivesse a caderneta do idoso, o problema não aconteceria. Neste pequeno livrinho, há espaço para informações que vão desde a situação social, calendário de vacinas, alergias e quedas sofridas pelo idoso. Esse geriatra diz que a ideia do cartão é boa, mas que não há equipes de saúde da família suficientes para preencher as informações. Mesmo assim, já distribuiu mais de 500 carteirinhas no consultório. Só que menos de 20% dos pacientes retornam com o documento. Eu acho que ainda não faz parte da cultura da população trazer mais esse instrumento. Um instrumento até interessante, mas é bom lembrar que já existe o cartão de vacinação, o cartão de paciente crônico e o cartão de marcação das consultas. E o paciente está tão acostumado com esses outros cartões que ele fica com medo de transcrever tudo num cartão só, que é a ideia do cartão do idoso e das pessoas no centro de saúde não aceitarem ou coisa assim. Em 2007 foram distribuídos, foram distribuídas 2 milhões de cadernetas. Em 2008 5 milhões de cadernetas, em 2009 3 milhões e até o final de 2010 nós queremos distribuir 3 milhões de cadernetas. A nossa meta no Mais Saúde, que é o programa do Ministério da Saúde, é distribuir até 2011 18 milhões de cadernetas. A proposta é exatamente utilizar a caderneta de saúde da pessoa idosa como um instrumento de identificação do idoso frágil. E nós conhecermos o profissional de saúde que atende o idoso, conhecer as patologias, os medicamentos utilizados por esse idoso, acompanhar a sua qualidade de vida, a sua vida na comunidade. A proposta é a sua qualidade. A proposta é a sua qualidade.